E aí, manos, beleza? Quem tá falando é pató, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui sim com o Skate 3, jovens. Finalmente ele está retrocompatível, é real, é quente. Eu estou aqui jogando, eu não tô jogando nas pistas online ainda, porque a gente não liberou os servidores, tá? Vamos conversar sobre a história do Skate 3, por que ele é um sucesso, por que o pessoal hype a tanto, e por que é tão maneiro o fato dele ter make it over the gap. Ok, então a gente tem que vir por aqui. Vamos ver qual que é o objetivo aqui. Aquele gap é ali, ó. Vamos lá, então. Eu gostei. Ah, vamos aqui. E aí. Ah, garoto, consegui de first. Beleza. E qual que é o negócio, então? Lançou retrocompatível para Xbox One. Se você tiver um jogo para Xbox 360 original, obviamente, né? É só você colocar no seu console. Vou pegar essa aqui, ficou uma bonita. É só você enfiar no seu console que ele já vai identificar, já vai colocar no seu perfil, já vai poder jogar. E a versão retrocompatível, se você não tem um jogo para Xbox 360, é só você entrar na loja, procurar para o Skate 3 e comprar. E, mano, ele já entra e já funciona. E tá lindo, gente, tá lindo. E olha que esse jogo sempre foi muito sensacional, né? Em questão desse modelo de skates, é um dos melhores. Eu sempre fui muito fã do Skate 1, eu acho que até hoje eu nunca senti nada como eu senti no Skate 1. Foi uma sensação muito foda jogar na época. Mas o Skate 3 é muito bom, velho. Tem a parada de criação de mapas e tal, como eu falei, ainda não está funcionando, mas beleza, né? Hoje é a noite de lançamento, então eu vou dar este break para a EA. Mas não está funcionando, né? O servidor está off-line. Vamos, enquanto isso, pegar mais um challenge aqui, enquanto eu falo. Mas, mano, por que a galera rypa tanto o Skate, né? De onde veio? É um jogo antigo. Por que ele bombou e não sei o que bom? O Skate 3, ele foi o primeiro jogo que o YouTube influenciou diretamente, diretamente. O jogo saiu, vendeu até que bem, fans. Não muito, mas vendeu bem. Oh, meu Deus do céu, eu fui um idiota agora, hein? Será que a foto aqui é muito fácil de fazer? Peraí, deixa eu voltar lá, mas não tem jeito, vai. Peraí, capuchei, foi. Agora eu vou meter aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, duas vezes já comecei a fazer o... Onde é só o Air? Só o Air, só o Air, só o Air, só o Air. Boa, garoto, agora foi. Então, o jogo saiu, vendeu mais ou menos e deu uma honrida. E aí o YouTube da Ipi fez uma série do vídeo na época, né? Do, 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 do jogo. Não, essa aqui tá mais ou menos, hein? Assim ficou legal. Então, não, não vou dar zoom não. Tira o zoom. E foca a noite. E aí o YouTube da Ipi fez uma série do jogo. Não lembro se foi uma série ou se foi um vídeo só. Mas enfim, sei que depois daí o jogo bombou. A galera começou em todas as lojas se procurando. Foi insano, né? Foi tipo, eles tiveram que fazer mais jogos e tal. Foi animal, foi animal. E o jogo, tipo, vendeu muito tempo depois pra caramba por causa da influência do builds. Certo? E aí depois disso, muitos começaram a fazer série, parques, etc. E foi um jogo que acabou colocando muito bem essas funções aí de jogar com a galera, né? Então, acabou que deu muito fucking certo. E agora saiu a série da versão retrocompatial pro Xbox One. Eu acho que tá 30 e poucos reais. Eu não tô com 40 com as taxas, ou não, mas assim. Eita. Mas é muito maneiro, né, jovens? A gente tem como jogar. E é muito saudosista pra mim, cara. Marcou muito a minha vida. Isso aqui tem foto pro time aqui. Marcou muito a minha vida. Skate marcou muito a minha vida. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de poder aí. Acho que foi. Ah, Dani, eu tô só avançando no jogo. Eu não tô me preocupando muito com detalhes. Não, eu só quero poder liberar tudo lá. Mas tira foto a bunda pro cara. Só foto merda, hein, cuzão. Foto a bunda não, né? Esse aqui tá um pouco melhor, vai. Ah, ficou maneiro. Ficou maneiro na capa da revista. Enfim, mano. Então eu tô muito felizão mesmo. Eu espero que vocês estejam empolgados. Porque eu tenho planos de trazer alguns itens esporádicos aí aqui no canal. Nada de sério. Mas talvez pegar umas pistas feitas com vocês e tal. Fazer aquela zoeirinha maneira do skate. Mano, vai ser muito legal, né? Trazer isso aqui. Puta vida. E eu espero que vocês também consigam pegar, né? Que a Xbox aí se empolgue. Porque é um conteúdo que eu acho muito maneiro mesmo. É um conteúdo muito bom. E, mano, a gente tem que valorizar boas ações. Aí essa retrocontratividade do Xbox One aí tá quebrando tudo, né, velho? Primeiro foi o Red Dead, agora Skate. Pô, aí é pra infartar o parceiro, né, mano? Oh, my God, man. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Vou volver o mesmo challenge aqui pra completar esse vídeo. Eu tô jogando o modo normal do jogo, né? Então, deixem aí nos comentários se vocês querem ver que eu faço isso aqui ou se vocês não querem ver. Por enquanto, como eu falei, eu estou fazendo porque... Eu estou fazendo porque não liberou ainda o modo online, certo? Então, peraí, vai. Vamos tirar uma foto caprichada agora. Aqui a gente faz um... Ué, mas eu nem terminei a minha manobra, cacete. Eu já terminei a manobra, vamos ver. Hum, só foto merda de novo. Ficou maneiro. Aqui vai pro... Olha, ficou bonita. Ficou bonita, jovens. Então, tudo bem, eu não tô me importando muito com o resultado. Eu só juntando aí as vendas de prancha, de skates, né? Mano, tô muito empolgado. Quero muito trazer conteúdo dessa bagagem pra vocês porque é um jogo muito gostoso mesmo. Muito fácil de ligar, de pegar, de se divertir jogando, sabe? E eu acho que essa pegada dos parques é um negócio muito maneiro que o jogo tem. E eu não tenho... Eu via, porra, acho que o Lipão é um dos que eu mais vejo postando. E, cara, eu acho que é muito animal, mas eu não podia jogar porque eu tava... Eu não tinha, né? Eu não tô com o Xbox 360 aqui e tal. Nem comprou a Play 3, eu tinha lá na minha outra casa. Eu não tinha como gravar e era tudo triste. Mano, a hora que eu vi que anunciou... Anunciou hoje a retrocontro. E, tipo, não foi uma parada, tipo, ah, não, barulho pra cacete e tal. Não, velho. Eles anunciaram do nada, do nada. Ele... Rolou a notícia, né? E pouco tempo depois eles anunciaram. Quer dizer, mano... Porra, muito irado. Uma iniciativa muito foda, mesmo. Tem foto pra fazer ali. Vamos fazer essa foto aqui, vai. Nem sei que foto que é essa, mas já que tá aqui no caminho, vamos nessa, né? E aí, bobão. Vambora. Ah, esse aqui é difícil. Aqui eu lembro na época que eu tava jogando. Esse é difícil, é difícil. Porque você tem que pegar o velocidade pra caramba. Não sei, não vamos ver. Gap the entrance ramp. Até que não é tão fácil. Não é só um gap, caralho. Vamos lá. Se você der o salto, já tá bom, já. Não, é difícil sim. Tem que chegar lá do outro lado. Lembrei, lembrei, lembrei. Ó. Quatro pesadas já foi, já. Agora tem que ficar dando uns embalhinho, né? Ah, não deu, mano. Caraca, isso aqui é difícil de fazer, brother. Cacete. Vamos lá, mano. Caprichando. Vai. BAM! Garoço! Foi difícil, foi difícil. Isso aqui bastou um pouco. Ui, a foto ficou top agora. É essa aqui do meio, ó. Ah, o único foda é que... É um pôster, né, mano? Pô, pôster é zoado de fazer, hein? Aumentar um pouco aqui. Tirar um pouco do fundo, vai. Olha aí, garoto! Tamo num pôster de revista. Mano, é muito louco. Ele passou muito essa parada do gerencial, minha equipe. Eu não acho que isso não faça uma história tão legal com o Tato Skate 1. Eu não sei se tem a ver com a minha memória. Sabe aquela memória só do Ziz? Tipo, porra, foda. Às vezes, se eu jogar, eu me decepciono. Mas o que eu lembro, tipo, uma câmera bem perto do pé, assim, os gráficos, mano, bem incríveis. E uma pegada que realmente te fazia sentir andando de skate, né? Então, era uma parada que eu gostava pra cacete. Vamos lá, filhão. Ó! Ó esse bico aqui, louco, mano. Você tá maluco? Que tênis bonitos, jovens! Vamos ver se tem mais algum challenge aqui por perto. Eu fiz foto. Vamos fazer uma... O Hall of Meat, vai. Que eu imagino que é o bagulho que vocês mais gostam, que é o famoso suicídio, né, jovens? Tem que apertar o squat aqui, o squat aqui. Beleza, vambora. Vambora, já vou meter uma cannonball ali, estourando e rebentar a cabeça. Vou me meter louco, mano. E, ó, se você quer mais skate, taca o dedo no joinha aí, porque, né, é isso que consegue aí motivar a gente a trazer mais e mais conteúdo desse joguinho, certo? Então, não custa você clicar aí. Vambora. Cannonball down the stairs. Push off the stairs. Ok, então vamos lá. Então, primeiro a gente tem que sair aqui. Ei, ei. Consegui? Eu tenho que chegar até o final da escada. Não, minha mão travou. Pera aí. Então, primeiro de tudo, vamos pegar aqui, ó. Vai, 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 bubão, vai, bubão. Vai, 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 vai. Isso aqui era uma bola, hein? Foi lindo, hein, moleque? Isso aqui, ó, virou uma bolinha. Valeu, replay, ó. Vamos, agora vem. Ó o bracinho quebrado. As duas mãozinhas quebradas. Você é comigo, filhão? Eu não faço mais um canal. Olha que louco, velho. Maldade, né, mano? Quebrar uma luta assim. Aqui, ó, vamos outra, vamos outra, vamos outra. Só de graça, assim, vai. Dudeu, deu. Vai, vai. Olha isso, olha isso. Eita, eita, pô, eita, deu um tribilique, rapaz. Ei, ei, hein. Vamos lá, um challengezinho pra fechar aqui a bagaça. Pra fechar, pra fechar. Temos profissionais, vamos enfrentar um profissional aqui. Rob Drydeck. Ah, é só follow, velho. Ah, eu não vi que era follow. Aceitei sem nem prestar atenção. Follow é suave, follow é tranquilão. É só seguir o maluco aí pela pista. O maluco bravão, mano, quebrado tudo, cuzão. Bom, então repito, né, jovens. Se vocês querem aí... Opa, amigão. Por que você tá aí? Dificultando o rolê. Eu não vou dificultar, não. Vou jogar easy aqui, rapaz. Não tem motivo pra me ferrar, não. Ele tá dificultando. Ele tá querendo causar. Aqui pra trás, peraí. Eita, eita, grama. Ai, cacete, cacete, cacete. Cacete, cacete, cacete. Caraca. Ah, mano. Não, graminha do caralho. Ó, eu sou mais rápido andando do que no skate, mano. Vai, 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 vai. 120, 110, 99. Beleza, diminuiu ele. Fez mais graça aqui. Vambora, vambora, vambora. Quase perdi o desafio. Esse desafio aqui é mó bobalhão, mano. Saber se tem escada aqui ou não. Ah, não, 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 não. Consegui. Chega, chega. Nossa, não dei mal, né, mano? Mas enfim, quer mais esquecer? Seu Light of the Brito está retrocompatível para Xbox One. Eu achei o jogo top. Eu fiquei muito feliz com a novidade. E eu espero trazer os super parques para vocês quando a EA arrumar o servidor. Beleza, mano? Beijo nas suas bundinhas. Espero vocês na próxima. Até lá. E valeu.